Jamais me deixarás, não me deixarás jamais Jamais me deixarás, não me deixarás jamais Jamais me deixarás, não me deixarás jamais Honra é a chave do nosso movimento, é um movimento espiritual, mais do que um ministério É simplesmente se adequar ao propósito de Deus para nós homens Homens de honra significa que somos homens inclináveis em buscar o projeto de Deus para o homem na Terra A chave do nosso ajuntamento é o quebrantamento A gente trabalha uma atmosfera onde os homens se encontrem mesmo com Deus em liberdade É interessante a forma como Deus trabalha com o gênero masculino Então a gente busca muito a intensidade, é um ambiente onde a gente tem bastante liberdade Para o fluir do Espírito Santo E o objetivo é que eles arrastem essa atmosfera para suas vidas pessoais E quando eles voltarem nos próximos encontros Eles tragam das suas vidas pessoais uma atmosfera de unção Para que então as nossas celebrações sejam ainda mais poderosas e sobrenaturais O leão para nós é um símbolo de autoridade, de poder, de governo De intrepidez, de uma postura, de domínio É muito fácil comunicar isso para os homens como um modelo, uma referência De alguns traços que Deus quer para todo homem A masculinidade, na verdade, ela não é simplesmente conquistada Ela é concedida É uma transferência de vida de homens para outros homens E da mesma forma olhar para um outro homem Reconhecendo que ele carrega muito do céu nele Esse movimento significa isso Um movimento de transferência de masculinidade à luz da palavra de Deus Um movimento de transferência de masculinidade à luz da palavra de Deus